Como eu disse no vídeo anterior, o 19 de fevereiro de 2024 entrou para sempre para os anais da história da Reserva Atenta e Forte. Com a mudança do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva do Rio de Janeiro, das suas instalações em bom sucesso, junto ao complexo de favelas da Maré, para o centro, para o interior da Vila Militar. E a guarnição da Vila Militar do Rio de Janeiro se engalana para receber esse grande estabelecimento de ensino. Eu, como disse no vídeo anterior, no lugar de ficar mostrando a cerimônia, inclusive o general Richard, vibrando, comentou a quantidade de gente, a quantidade de familiares, a quantidade de militares, a quantidade de tudo, a quantidade de oficiais generais. Porque uma vez que foi o chefe do DSEC, o general Richard, os generais da sua cadeia de comando, Desmil, Detmil, Depa, foram. Como foi o general Vasconcelos, comandante militar do leste, sua cadeia de comando também foi, primeira região militar, etc. A primeira DEA não foi porque o general Eduardo estava com problemas de saúde, estava fazendo uma intervenção no hospital. Mas, quarta-feira que vem, ele estará na comemoração da tomada de Monte Castelo, no pátio ali do Regimento Sampaio, naquele grande pátio de formato. Eu pedi ao comandante do CPUR, Tenente-Coronel Ícaro, que me mandasse o arquivo das suas palavras. Eu vou ler para vocês, porque essas palavras descrevem muito mais, junto com as imagens, o que foi esta belíssima cerimônia da entrada dos alunos de 2024 pelo Portão das Armas da Escola de Sargento de Logística. Inicialmente, o Coronel Ícaro cumprimentou autoridades militares e civis. Então ele começou. Senhor General de Exército Arruda, eterno comandante do Exército. Senhor General de Exército Richard, chefe do Departamento de Educação e Cultura do Exército. Senhor General de Exército Vasconcelos, comandante militar do Leste. Senhor General de Divisão Pontual, comandante da Primeira Região. Senhor General de Divisão Eduardo, comandante da Primeira Divisão do Exército. Senhor General de Brigada Felipe, diretor de Educação Superior Militar. Autoridades pelas quais cumprimento, dizia o Coronel Ícaro. Todos os oficiais generais, comandantes de organizações militares, adjuntos de comando, representantes da Marinha do Brasil, da Força Aérea, das Polícias Militares e Autoridades Civis. Senhoras e senhores, pais, amigos, alunos, estagiários e integrantes da Associação de Oficiais da Reserva do Exército. Centro de Preparação de Oficiais da Reserva do Rio de Janeiro. Bom dia. Ao que a tropa, tradicionalmente, responde, bom dia, senhor comandante. Aliás, foi um brado bem alto, porque junto com os 95 alunos, nós tínhamos um grupo grande do EAS, estágio de adaptação e serviço, de médicos que já estavam participando no CPOR desse estágio. Então, começa o Coronel Ícaro. A cerimônia de inauguração da nova sede do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva do Rio de Janeiro é simbolicamente caracterizada pela entrada no portão das armas, pela primeira vez na vila militar, dos alunos matriculados no curso de formação de oficiais da reserva e do primeiro estágio de adaptação ao serviço para médicos, farmacêuticos, dentistas e veterinários de 2024. Como atual comandante desse tradicional estabelecimento de ensino do Exército Brasileiro, dizia o Coronel Ícaro, em nome da equipe 2024, subcomandante, adjunto de comando, divisão de pessoal, divisão de ensino, divisão administrativa e companhia de comando e serviço, gostaria de manifestar nossa honra em participar deste momento histórico. Criado em 22 de abril de 1927, pelo então capitão Correia Lima, o CPOR gerou a convocação de estudantes universitários para servirem como oficiais temporários. Essa iniciativa foi baseada em pesquisa sobre experiência de exército dos países que participaram da Primeira Guerra Mundial entre 1914 e 1918. Além do Rio de Janeiro, foram criados outros centros em Porto Alegre, Recife, Belo Horizonte e São Paulo, bem como núcleos em todos os estados da federação. Dentre os diversos aspirantes formados e ex-alunos ilustres, destaca-se o tenente Apolo Miguel Reschke, oficial formado no Centro de Preparação de Oficiais da Reserva do Rio de Janeiro, herói da Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra Mundial, sendo o único brasileiro a receber a cruz de serviços notáveis do Exército Norte-Americano. Cabe salientar que grande parte dos tenentes da FEB foi formada nos inovadores Centros de Preparação de Oficiais da Reserva. Percebendo a importância do curso de formação de oficiais, o CPOR-RJ vem buscando sua melhoria contínua. Após iniciar suas atividades em 1927, continua o Coronel Ícaro, ocupando as instalações do primeiro grupo de artilharia pesada, sempre buscou evoluir. Em 1931, mudou-o para o Museu Militar Conde de Linhares. Em 1968, foi transferido para o primeiro batalhão de guardas. E no final de 1997, se instalou no primeiro regimento de carros de combate. Hoje, dia 19 de fevereiro de 2024, realizamos a inauguração da nova sede compartilhada, concretizando um objetivo estratégico do Exército Brasileiro e do Departamento de Educação e Cultura em aperfeiçoar a formação do oficial da reserva, aproveitando a estrutura da Vila Militar. Neste local, surge um verdadeiro complexo educacional da Vila Militar, composto pela Escola de Logística, Colégio Militar da Vila Militar, Centro de Ensino à Distância do Exército e Centro de Preparação de Oficiais da Reserva, proporcionando mais um avanço em nosso sistema de educação. Importante ressaltar que, na Vila Militar, o aluno tende a ser melhor formado ao ter contato contínuo com oficiais, subtenentes, sargentos, cabos e soldados da 1ª Divisão de Exército, Brigada de Infantaria Paraquedista e 9ª Brigada de Infantaria Motorizada, aproximando-se de uma das melhores áreas de instrução da América Latina. Nesta nova sede, o oficial temporário tende a ter a real noção do que é ser oficial do Exército Brasileiro, como liderar sua fração, como desempenhar funções em forças de prontidão e como ficar em condição de cumprir as missões constitucionais do Exército de Caxias. Orgulhem-se, pois passaram por um rigoroso processo seletivo com mais de 50 mil alistados no Serviço Militar Obrigatório no âmbito do Comando Militar do Leste. Aos selecionados 195 novos alunos de Infantaria, Cavalaria, Artilharia, Engenharia, Comunicações, Material Bélico e Intendência e aos 175 estagiários de Saúde, desejo, como sucesso, honrem seus pais e amigos, aproveitem a oportunidade de servirem à pátria. Em nossa profissão, continua o Coronel Ícaro, comandante do CPUR, acreditamos com fé inabalável que o Exército Brasileiro é muito mais do que um formador de soldados. Acreditamos que, por intermédio da formação do combatente, o Exército se transforme em uma grande escola de civismo e patriotismo. Neste órgão de formação, tenho convicção de que vocês irão valorizar a educação dada pelos seus pais e fortalecerão seu físico, seu intelecto e seu psicológico. Trilhando o caminho do dever e dos sacrifícios, sentirão o valor de trabalhar em equipe, de cultuar a honestidade, de canalizar as suas capacidades pessoais e profissionais para o bem. Sejam muito bem-vindos à Academia da Vila Militar, onde se forjam os oficiais combatentes temporários do Comando Militar do Leste, um verdadeiro berço de líderes, uma escola de civismo, termina o Tenente Coronel Ícaro, comandante do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva do Rio de Janeiro. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto